Boa noite pessoal, vou falar aqui novamente do Agile. Quando eu gravei o primeiro vídeo ele estava com 92 mil quilômetros. O carro agora está com 98 mil quilômetros e o que eu tive que trocar nele foi a questão da suspensão, que eu tive que trocar, os dois amortecedores a frente acabaram estourando, estavam vazando óleo. E eu acabei colocando dois amortecedores recondicionados. Os dois ficam na faixa de 330 com o batente. Só que logo após instalar, depois de um mês, um deles estourou. Mas como estava na garantia, foi trocado, não teve nenhum custo adicional. Isso já faz mais ou menos quatro meses e de lá para cá rodei em torno de uns 4 mil quilômetros até agora. Não tive nenhum problema. Agora eu vou ter que trocar a questão das pastilhas de freio. Já teve uma troca em torno, quando ele estava em torno de 65 mil quilômetros. E agora eu percebi que começou a fazer um assobio, assim que freia, principalmente na parte da manhã. Então já vou ter que trocar novamente as duas pastilhas dianteiras aqui do freio. Não sei se talvez eu tenha que me dar um passo no disco, porque parece que está um pouco de dente aqui no disco. Vou trocar o disco. Como o carro fica muito no sol, eu percebi que a lanterna começou a amarelar dos dois lados. Primeiro começou a descascar um pouco, dando um aspecto aqui de uns pequenos trincados na pintura. E começou a ficar um pouco amarelado. Então eu vou ver algum produto aqui que dê para passar, para ver se tem como voltar aqui o aspecto de novo. Lembrando que esse ágil daqui é 2011. Questão de motor, não teve nenhum problema no motor. Com 98 mil quilômetros, somente troca de óleo. Nem a vela foi trocada ainda. Os pneus também foram trocados em torno de 65 mil quilômetros. Foi colocado o Direction da Goodyear. Na medida 18560 Aro 15. Excelente pneu, num excelente custo-benefício. Os pneus ainda estão bons. Lembrando que o carro agora está rodando a maior parte na estrada. O problema que eu tive infelizmente aqui foi na lanterna. Que alguém com certeza na hora de estacionar na parte de trás acabou batendo uma moto, acabou quebrando a lanterna. Eu mesmo comprei a lanterna no Mercado Livre, saiu em torno de R$149. E eu mesmo instalei. É muito fácil, não precisa pagar para ninguém instalar. Então R$149,00 com frete grátis. Um ponto que deixa aqui um pouco a desejar é o desgaste do volante. O desgaste que começou aí já com em torno de 50 e poucos mil quilômetros. E veio aumentando desde então. Do resto, o carro não apresentou problema nenhum. Está funcionando o motor em 100%. Não percebi perca de desempenho, nem aumento de consumo. Falando em consumo, na cidade está em torno de R$7,5,00 com álcool. Na estrada em torno de R$9,5,00 a R$10,00. Antena em 100 e 110. Com ar-condicionado ligado. E os custos foram a questão da suspensão. Teve que trocar os dois amortecedores dianteiro. A correia dentada, que foi com 60 mil quilômetros. O gasto que teve foi com os pneus. Ou seja, manutenção normal. O escapamento, que na verdade precisou ser trocado. E mais a questão de uma lâmpada, a parte da lanterna traseira, que quebrou. E as peças encontram com facilidade, principalmente no mercado livre. Não é caro. Saiu R$149,00. E a questão da luz dianteira aqui, que acabou de queimar. Do farol. Mas eu creio que fica menos de R$30,00 trocado. Do lado esquerdo aqui, acabou queimando. E eu escuto em cimento aqui dos faróis. Principalmente porque o carro fica muito no sol. E o desgaste no volante. Do resto, não precisei trocar ainda nem vela, nem cabo. Bomba de combustível não precisou trocar. Tacabamba original. Cabo de vela tudo original. E é um carro que aguenta bem o dia a dia. Apesar que eu acho sua suspensão um pouco frágil. Estou achando que logo logo eu vou ter que trocar os amortecedores traseiros. Mas estou com 98 mil quilômetros. Peguei o carro já com 32 mil. E é isso aí, pessoal. Depois eu vou estar fazendo mais um vídeo andando com o carro. Mostrando outras características. E outros veículos também. Então espero que vocês se inscrevam no canal. Quem não é inscrito. E muito obrigado. Valeu!